Bom dia galera do canal, como estão vocês? Mais um vídeo se iniciando, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe E seguinte, tô aqui de novo, com a minha mala, tô em Lisboa, Almada, tô saindo daqui, tô indo pra Porto E vou ir mostrando pra vocês aí, segue a vinheta, já deixa aquele like, deixa um comentarizinho do que tá achando os vídeos E é nóis! E é nóis! Então galera, último rolê de metrô, vindo lá pegar o busão, pra ir pra Porto, mostrar pra vocês aqui, tô no metrô E vamos ver como é que vai ser essa viagem, vai ser irada a viagem, é só ir até Porto né, mas resolvi de ônibus pra ir conhecendo e vendo os lugares passando, sei lá Já tô aqui na estação, não sei se é rodoviário, como é que eles falam aqui, e já achei meu ônibus, ele é lá atrás lá, só que só 10h30 Cheguei, tipo, cheguei cedo pra caramba, queria garantir que tipo, eu não ia perder o negócio, ia achar direitinho, cheguei cedo pra caramba E sei, daqui a pouco tô embarcando, vou agora, esse é como um sanduíche e alguma coisa natural ali, e é nóis! Deixa eu ligar nessas, aqui grisada Tão grisada, mano, o seguinte, cheguei em Porto, caralho, tamo aqui, acabei de sair da rodoviária, rodoviária ali naquele prédio, né Ah, muito top, mano, essa cidade aqui, bem diferente de Lisboa, tudo limpinho, tudo ajeitadinho, cada coisa no seu lugar E agora, comprei no mercado um biscoito zero açúcar e um iogurte com 23 gramas de proteína Tô comendo e vou lá procurar o apartamento da minha reserva do AirBnB Ah, até sujei o óculos aqui Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês, é nóis! Então, grisada, tô aqui já na frente do AP, esse aqui, esse prédio, nessa portinha aqui, ó E tô esperando o meu dono, que é o seu Luiz, ele tá no mercado aqui do lado, acabei de ligar pra ele Ele já vai vir me receber, é que eu cheguei adiantado, né, o check-in a partir das 4 e, tipo, eu tô aqui, falta 15 pras 4 Ah, mas ele vai me receber igual E... é nóis! É nóis! Já mostro pra vocês como é que é lá dentro Então, grisada, é o seguinte, tô aqui no quarto, olha aqui como é que é Tem 2 gramas, um negócio aqui com a TV E... é nóis! Vou mostrar aqui na roupa aqui, né E agora eu vou sair pra dar um rolê, caraca! É nóis! 500 gramas E vamo dá-lhe, já vou treinar agora Vou lá com o brother E... daqui a pouquinho a gente mostra mais um pouco pra vocês Aí, grisada, mano, é o seguinte, tô aqui com o meu brother A gente apresenta pra grisada aí Tá tudo bem? Eu não tô indo Ó, mano, eu não tô indo, parece que não grava Então, galera, é o seguinte Mano, você não acha que é só lá no Brasil que eu ando aqui, ó, na reserva, no carro? Se liga lá, ó Tá na reservinha aí, pai Qual é que é? É aquela reserva básica, né? Tem que ser Então, grisadinha, ah, chegamos na academia, caraca! Aí, ó Já vão descer aqui Vou mostrar pra vocês um pouco como é que é a academia Aí E mano, treinos o que é hoje então? Hoje vai ser perna Perna, vamos, dá-lhe! Hoje perninho eu vou ensinar aqui o Filipe, ah Então vamos, dá-lhe! Azar! Vamos lá! É nóis, grisada, vou mostrar pra vocês depois ali dentro E tamo junto! Dá-lhe aquele treino cabuloso, tá ligado? Vai ser treino foda, né, mano? Vai ser foda, aí! Mano Mano, vai ser treino de perna Vamos começar fazendo agachamento? Pode ser agachamento? É, vamos começar no agachamento Vamos a primeira aquecer e depois vamos no agachamento É isso aí, grisada, acompanha aí a nós Liga na academia Lá, academia irada Tem até luzinha aí, ó Caralho, tio! Vamos fazer então um agachamento pesadão Pra mudar-lhe Ei, brisada! Primeiro treino, ó Primeiro treino aqui do Filipe Aqui no Porto, ó Bora, Filipe! Vamos! 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 Caralho, mano! Fizemos um agacho ali Muito louco, pesado pra caramba E aí o agacho pegou ou não pegou? Pegou, a gente sabe quanto foi? Quanto é que a gente fez? Ah, nem sei quanto peso foi Acho que foi mais... 60? É 60? 70? 70? É E agora... Não se brincou, não se brincou? Não, não Não veio pra brincadeira, né, grisada Agora Vou fazer aqui, ó O extensor Com... Ó, mano Como é que vocês me convidaram aqui pra... Querem me matar ali do bagulho? A gente convidou aqui o Filipe Vocês pensavam que ia ser fácil? Não, não Não é fácil Os caras tão querendo me matar no treino, grisada Caralho Foda, foda Estão fazendo agora um posterior de perna 31 quadríceps Muito foda Academia, vocês tem que ver essa academia Muito irada Depois vou mostrar pra vocês aí, ó Academia gigante Despensado Manos Vou mostrar pra vocês um pouco da academia Com uma irada aqui Ginásio gigante pra caramba Vou ver se eu vou Me inscrever aqui pra treinar O preço é muito bom também E dá pra fazer em qualquer Uma das unidades Só que tem até Tem até um espaço pra DJ ali Até DJ tem aqui Até DJ Olha a quantidade de esteira que tem aqui Tem muita esteira Tem até aquelas esteiras Muito irado E essa aqui é só uma parte A gente tava na outra sala Que é só com os anilhos e os halteros Muito top E o treino Pesado Pesado Afinal valeu a pena ele vir aqui Valeu a pena Rapaziada daqui Treino é pesado pra caralho Me destruíram no treino Tipo fui subir a escada ali Morrendo agora Foda Destruímos aqui o Felipe Este ano ele vai prometer Nem vou dizer É segredo É segredo Mas este ano ele vai É vamos competir lá E vamos destruir tudo Nós grisados Ah vou mostrar Vou entrar por esse lado aqui Aqui grisado Olha aí mesmo Virado Vamos por ali Vai por ali Vamos por ali Vamos por ali Mano Aqui é a Academia do Brasil Que tu vê Tanto supino aqui Um monte de supino Gigante O melhor de tudo É o preço Preço bom de Academia E olha a estrutura Olha isso Cruzado E é isso aí A gente vai A gente já terminou o treino Estamos esperando o brother ali Que está fazendo uma panturrilha O que mais tem pra lá? Tem umas ali sem camisola Isso daí era da filha Vamos ver se Não tem ninguém ali Não era aqui Não era nada Era ali Eu acho que não era aqui também Era aqui Não era aqui que a gente entrou Aquela hora A gente entrou em outro lugar Eu acho que era ali Do outro lado Ali Eu acho que era ali De fora Não acho que era aqui Não é mesmo Mas parece que tem um monte de bike E aí Está lá E aí Está lá Vou voltar Agora F*** Dou polo bisa De lado De lado De lado Isso Isso Agora dou polo bisa Dou polo bisa Dou polo bisa Costas Gostas 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 Diz E aqui É a sorte Que está vendo Dou polo bisa Agora Diz Isso Isso Eu conheço aquele cara ali, quem é aquele cara meu? Então galera, mano, vim aqui, jantar com meu brother, tamanho dele ali, preparou uma refeição top pra gente, olha só, mano, refeição básica marombeiro, é o básico, arroz e frango, salvinha, coca-cola zero, coca zero não pode faltar na dieta, vocês estão ligados nisso, né, e a gente vai dar ele aqui, treino foi pesado, a gente destruiu as pernas, né, mano, foi foda esse pescado ali, foda mesmo, e é isso aí, é nóis grisada, tamo junto. E aí 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 E aí